Levar um bom agasalho só. O frio é intenso. Bom pra... opa, pra dormir também não. Acorda aí que o jogo é bom. De um lado, São Caetano, vice-campeão brasileiro, e do outro, o super time do São Paulo. Ou não é bem isso, Cacá? É bom mesmo, realmente, pra que todos criem essa consciência, né? Inclusive a imprensa que fez que São Paulo era um super time, um super herói. Não tem nada disso. São Paulo é mais um bom time dentro do campeonato e tá sujeito a derrota, como os outros também. Cacá tem razão. Há dias de pouca inspiração. O brilhantismo do São Paulo se resume a dois chutes perigosos, que esbarram no reflexo de Silvio Luiz. O badalado elenco são paulino cria pouco e é totalmente envolvido pelo São Caetano, que esbanja disposição. Resultado? 3 a 0 para o time do ABC. O primeiro gol é de magrão, de cabeça. No início do segundo tempo, Marcos Aurélio aumenta 2 a 0. No finzinho do jogo, Claude Sir fecha a goleada 3 a 0. É a terceira derrota do São Paulo no campeonato, a segunda consecutiva. Acho que não é a primeira vez que o time passa por uma crise, um tratado de crise. O time teve duas partidas que não jogou bem, que o adversário correu mais do que a gente. E desculpe o torcedor por essas duas atuações ridículas que a gente teve.